Olha, quando aconteceu o Brumadinho, o Corpo de Bombeiros, ele já tinha atuado em outras grandes tragédias envolvendo rompimento de barragens, então não era um cenário completamente inédito pra gente, mas depois de Mariana, também tive vontade de trabalhar em Mariana, depois de Mariana a gente não achou que alguma coisa daquela magnitude que a gente tinha visto em Mariana iria acontecer. E aí quando chegou a notícia de que a barragem tinha se rompido, o chefe do COBOM, que é o local, a central de operações do Corpo de Bombeiros, que é onde são recebidas as chamadas do 9-3, ele ligou pro chefe do Estado-Maior, que é o subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, e aí nesse momento falou assim, olha, tem uma notícia, uma ligação em que supostamente uma barragem se rompeu, a informação não estava confirmada ainda, mas é importante a gente já ter isso no radar, se preparar. E aí naquele momento, alguns oficiais foram chamados ali no gabinete, essa questão, estou falando assim, mas foi questão de instantes, foram chamados, deram aquela primeira notícia, e aí eu pedi pra minha chefe, minha chefe pediu pro chefe do Estado-Maior, pra que eu pudesse já deslocar no helicóptero que estava indo pra lá naquele momento. Corri, entrei no helicóptero, quando a gente, eu lembro direitinho que quando você chegar na região da mina, você ultrapassa uma serra assim, e aí quando eu vi aquilo dali, eu vi exatamente a mesma cena, em termos de composição de cena, que eu tinha visto em Mariana, eu falei assim, gente, não é possível que isso aconteça de novo. Só que aí quando a gente sobrevoou tudo aquilo dali, a gente via nas laterais, assim, algumas casas parcialmente atingidas, ali é uma área realmente que ela é menos habitada, é uma plana de mineração, e eu falei o seguinte, que eu estava vendo só aquela lama uniforme, eu falei assim, olha, eu acho que teve uma afetação, mas talvez não tenha sido uma afetação tão grande, porque como a área aqui parece ser uma área menos, né, conurbada, menos habitada, a gente pousou. Quando a gente pousou, a gente começou a montar um posto de comando provisório, num salão de leitura, quem, né, tá acompanhando a gente que é de Correio do Feijão sabe de onde que eu tô falando, e a gente começou a chegar lá, e naquele momento, quem tava lá em Correio do Feijão, nós éramos três ou quatro militares naquele momento, porque tinha um pessoal do 2º Batalhão, guarnição do Tenente Rocha pessoal, que tava lá pelo outro lado, mas em Correio do Feijão, nesse pousado, tinha a gente, a Major Carla, ela foi fazer outros salvamentos pra fazer sobrevoo pra ver quem tava avilhado, e a gente tinha sido, né, desovado ali naquele ponto pra já começar a montar o posto de comando. E aí quando a gente chegou lá, a gente encontrou com alguns funcionários da Vale, e aí a gente foi apurar as informações, que é uma das primeiras preocupações nossas é fazer o dimensionamento do desastre pra ver que nível de recurso que a gente vai precisar. E aí ele abriu, a gente abriu um mapa na nossa frente, aí eu fui perguntando pra ele, ele falou assim, que a gente foi fazendo mais ou menos o downbreak, onde a Mante de Lama pegou, o que que tem nesse lugar? Ele falou assim, ah, aqui é uma instalação de beneficiamento do minério, e aqui nesse lugar, e aqui? Aí eu falei assim, e aqui nesse lugar? Aí ele falou assim, olha, aí é um refeitório. Isso quando o rompimento foi meio de 28, quando a gente pousou lá, era meio de 40 e poucos, e foi muito rápido, porque o deslocamento lá de ele cobre foi só alguns minutos naquela linha reta. E aí quando eu apontei assim, eu falei assim, aqui é um refeitório, aí eu perguntei pra ele, e quantas pessoas você acha que tem, que estavam nesse refeitório mais ou menos? Aí ele falou assim, olha, eu acho que mais ou menos umas 200 pessoas. Depois a gente foi verificar que essa informação foi um número bem menor, mas aí na hora que ele falou assim, 200 pessoas, aí eu já liguei pra minha chefe na época, eu falei assim, chefe, prepara, porque aqui não vai ser operação nem de dias, nem de semanas, provavelmente vai ser uma operação de meses. E infelizmente, à medida que as notícias foram chegando, quando a gente chegou lá, como a gente estava no primeiro contingente que chegou, nem a gente sabia exatamente, porque a gente foi pra lá pra entender exatamente, pra dimensionar, pra poder fazer, né, desenrolar a operação toda. E todo mundo que chegou lá naquele primeiro momento, ninguém tinha a noção de que aquilo dali seria uma tragédia responsável por matar 272 pessoas. É muita gente. É muito. E muita gente, praticamente todos, com vinculações muito fortes com a comunidade ali, né, a maioria das pessoas era da própria cidade, ou da própria comunidade de Corrego do Feijão. E aí quando o pessoal chegava desesperado pra perguntar pra gente, a gente falar assim, olha, você tem notícias, e aí num primeiro momento, como a gente tá, né, mais acostumado a lidar com tragédias de proporções menores, aí a gente começava a pegar, anotar todas aquelas informações. Só que aí eu fui chegando, eu falo isso até repito, foi chegando uma pessoa, e aí eu pegava todas as informações, chegando duas pessoas, 10, 20, 30, 40. Quando a gente chegou, tem uma foto da Isis, que é uma foto que chegou lá no primeiro dia, que é uma foto muito emblemática, assim, que eu tô em cima de uma cadeira de plástico, não tinha energia, isso tinha escurecido no primeiro dia, e tem mais de 250 pessoas me circundando, assim, porque a própria população não sabia nem exatamente o que tinha acontecido. A barragem era uma estrutura gigantesca, a gente chegar lá e falar assim, olha, a estrutura rompeu, tinha gente que achava, falava assim, não, isso é mentira, não é possível, que o negócio é daquele tamanho, não existe mais. E aí o pessoal não sabia, né, se o parente tava vivo, se tava hospitalizado, o que que tava acontecendo, tava aquela confusão ali, e a gente pegou essa cadeira e fomos conversar com essa população. E como era uma situação de tragédia, a gente tinha, né, 300 pessoas ali gritando, a comunidade toda, etc. Aí a gente recebeu a primeira, a primeira lista de sobreviventes, das pessoas que já tinham se resgatado. Tava uma questão, mas tava um barulho, imagina, sei lá, uma final de cruzeira atlética, um barulho ensurdecedor. Aí quando a gente falou assim, eu falo assim, gente, a gente, e o compromisso que a gente tinha assumido com a população, a gente falou assim, olha, qualquer informação que chegar, as primeiras pessoas que vão ser informadas, vão ser vocês que estão aqui. Quando a gente começou a ler a lista das pessoas que a gente tinha resgatado, formou um silêncio, você não escutava um pifo, um silêncio sem parecer que tinha, você apertou um mute assim, porque todo mundo que tava ali, tava desesperado, querendo saber se o parente tava ou não tava vivo. E assim, a cena, assim, e não tinha energia, a gente tava com luz de lanterna, porque a rede elétrica tinha sido afetada também. E aí todo mundo com aquele olhar, assim, esperando pra saber. E a lista é um detalhe que ele faz a diferença e que ele torna a situação toda, assim, mais pesada. Como a gente, a gente acabava de receber a lista, a lista não tava em ordem alfabética. Nossa, aí... Então, era uma angústia muito grande de todas aquelas pessoas, porque elas não sabiam. Elas sempre, você fica naquela expectativa, nossa, eu acho que o meu pai, minha esposa, meu tio, meu filho e tal, pode ser o próximo nome desse. Então, foi uma coisa muito, muito forte. E ao longo, né, de todos aqueles dias que a gente ficou lá, por mais de ser uma operação de longa duração, a maior operação de busca e salvamento do mundo, você se vincula com todas essas histórias. Então, hoje eu tenho a felicidade de ter amizades pessoais com as famílias lá, de pessoas, porque ao longo desses três anos de operação, a gente conhece a história de cada uma, a gente sabe que fulano é filho de Beltrano, que ia casar, que ia ter filho, então é realmente algo que acabou se tornando, e isso eu não falo metaforicamente, isso é verdade, a Brumadinho acabou se tornando uma extensão da nossa família mesmo, tanto da família bombeiro militar, quanto da nossa família pessoal, porque igual, quando eu cheguei lá, eu fiquei 30, 40, 50 desempenhados diretos, todos os dias lá, ficando o tempo todo, dormindo lá, comendo lá, e aí você passa, tem intimidade com as pessoas, fazendo mais uma experiência tão intensa como essa, e aí quando você vai tendo contato com essas histórias, e a busca em Brumadinho é um negócio muito, é uma coisa muito forte, até hoje a gente está lá, porque você fala de um lugar imenso, gigantesco, e todos os dias você pode estar lá fazendo uma outra coisa, e tem uma operação ali que às vezes está sendo feita, uma escavação, e aí você sempre está lá e fala assim, não, essa próxima escavação aqui vai ser a escavação que a gente vai encontrar, não vai ser essa próxima, vai ser essa próxima, então assim, até para a gente, é você lidar ali com a sua própria expectativa o tempo todo, e a gente, e assim, não só os familiares, mas nós também somos as principais pessoas, em querer poder pelo menos assim, entregar esse alento, essa resposta, então assim, você todo dia está lá e fala assim, não, vai ser agora, não, vai ser na próxima, não, vai ser na próxima, não, vai ser na próxima, na próxima, e às vezes você fica ali dois, três dias e não tem resultado, então assim, é você também saber lidar com a sua frustração, com o seu, com esse expectativo o tempo inteiro. E o, hoje, até hoje, o Corpo de Bombeiros está lá, né? Uma coisa que, que eu acho que foi muito importante, durante todo esse processo, é que o Corpo de Bombeiros, ele assumiu um compromisso, que de fato, né, está sendo cumprido com as famílias, que é o seguinte, olha, a operação, ela tem duas possibilidades, para terminar, e somente essas duas possibilidades, é, que vão ser critério para encerrar a operação, ou nós encontrarmos todo mundo, ou então, se não houver mais condição fática, de avançar com as buscas. chega um momento, que pela questão da deterioração, da degradação do material, não adianta você continuar fazendo busca, porque aquilo dali não é efetivo, porque às vezes você vai, né, recuperar uma amostra, que você não vai conseguir nem tirar a DNA daquela amostra, mas é possível a identificação. mas, desde o início da operação, esses foram os dois, as duas únicas situações, que autorizariam a finalização da operação, e é uma operação que demanda um esforço, da nossa corporação, em termos logísticos, em termos de revezamento de equipes, é uma operação que ela não para, é sexta, sábado, domingo, feriado, dia santo, natal, reveillon, virada do ano, então, todos os dias, desde o dia 25 de janeiro de 2019, a gente tem alguém do Corpo de Bombeiros, na operação em Brumadinho, os únicos momentos, em que a gente teve alguma parte da operação, temporariamente suspensa, foi quando a gente teve as determinações, das épocas mais graves de Covid, e a gente tem que ter responsabilidade, com a população que está lá, mas fora dessas hipóteses, é uma operação que todos os dias, nós temos os bombeiros militares lá, e eu acho que isso reflete muito do que, a gente acredita, não só enquanto corporação, mas principalmente, em relação a essas pessoas, que a gente acabou colocando, para perder das nossas famílias.